Pessoal, bom dia a todos, joia por aqui Leonel. Hoje com vocês aqui é um rádio Motorola EP450, joia. No caso aqui é este daqui que está em manutenção. O problema dele, baixa recepção, transmissão bem ruim. Eu fiz alguns testes, o que eu pude notar nele? Ele tem consumo de bateria, ele consome a carga da bateria, porém a transmissão dele não tem um alcance efetivo, um alcance considerável. Então, conforme o uso, a pessoa vai movimentando a antena, às vezes muitos usuários pegam o rádio pela antena, pega o rádio pela antena, que acaba atrapalhando, forçando aqui esse suporte. E a solda, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês, essa solda aqui, ela rompe. Esse conector aqui, esse ponto de solda é justamente o que vem do low pass filter, para trazer aqui, passa pelo conector e vem aqui. Então, quando eu pego o rádio pela antena, força muito, essas soldas aqui, elas tendem a rachar, a quebrar esses pontos de solda. E acontece da trilha que traz o sinal para a antena, ela rompe. E como é uma placa multi-layer, eu tenho a face de cima, face de baixo, e ainda tenho mais três faces aqui passando entre a placa, rompeu essa trilha, muita gente descarta esse painel. Aqui eu desmontei já a blindagem, dá um bom de um trabalho. Tive que aquecer ali, estanhá-la um pouquinho, consegui tirar. E justamente, essa bobina aqui, é a bobina final, que é a L40, L140, aliás, pessoal. Ela fica em paralelo com o conector da antena. E um teste simples, seria a gente medir a continuidade desse conector para a massa. Visto que o conector aqui da antena, ele está em paralelo com a bobina, que está ligada à massa. Então, se eu conectar uma ponta de prova na massa, eu vou conectar aqui em uma blindagem. E conectar aqui, pode ver que eu não tenho continuidade. Eu não tenho continuidade nenhuma. Eu vou pegar uma sucata aqui, e vou mostrar para vocês, que daqui para cá, quando a conexão está normal, já tem continuidade. Pessoal, essa daqui é uma placa de sucata, tá? Encostar aqui em uma das blindagens, e vou encostar lá no conector da antena. Tá vendo, eu tenho continuidade. Então, esse é um teste simples, tá? Indicando que a trilha que leva o sinal daqui para cá foi rompida, tá? Pode ver, eu conectar aqui na blindagem. Estou passando aqui no conector, tá? Muitas pessoas costumam já descartar, porque não tem como eu cortar a placa, né? E refazer a trilha. Porém, tem uma alternativa, tá? Onde a gente abre, faz uma janela aqui na blindagem, e passa um jumper, tá? Aqui da L140, até o conector da antena. O mais curto possível, tá? Para não gerar interferência, a gente vai fazendo esse rádio aqui, e depois vai fazer os testes. Para ver como ficou o resultado. Pessoal, então tá aí. Fiz uma janelinha aqui, tá? Na blindagem, pequeno corte. E aqui, o jumper, tá pessoal? Então, aqui na bobina L140, tá para o lado de dentro, tá? Não é no lado do terra. Tá o lado aqui de dentro, até o terminal aqui do conector de antena. Vou fazer a ressoldagem da blindagem. Logo mais a gente vai estar fazendo os primeiros testes. Pessoal, o primeiro teste aqui, tá? Conectei a bateria, tá? Não conectei o microfone, nem o alto-falante. Apenas aqui o wattímetro. Tá? Então, a gente vai fazer um teste. A rádio tá ligada. 4.9 watts. Transmissão foi reestabelecida. Vou fazer um teste agora com a antena. Vou tirar aqui o adaptador. Vamos conectar aqui. Paralelo ao cabo, tá? Só vou transmitir próximo. Não tem contato nenhum, tá vendo pessoal? Posso afastar. Isso mostra que a transmissão foi reestabelecida. O módulo não tá aquecendo mais como aquecia antes. O rádio esquentava demais. Eu vou terminar de montar e a gente vai fazer um teste. Tá? Ver se o sinal tá passando pela repetidora. Vou tá... trocando a carcaça dele que tá com bastante marca de uso, tá? Tá quebrada aqui, trincada na parte de dentro, quebrada, parte da trava. Então a gente vai tá colocando uma carcaça nova. E aí a gente vai tá fazendo os testes. Pessoal, o rádio montado agora. Tá? Carcaça nova, botões novos, antena nova, original, tá? Aqui o rádio é o mesmo. Tá? Pode ver que o chassi dele aí... É o mesmo que a gente tava fazendo o teste. Vou encaixar a bateria. E vamos fazer os testes. Vamos lá, pessoal. Vou encaixar. Ligado. Então, a gente tem a repetidora aqui no canal 1. A gente vai fazer aqui de dentro da sala. Vendo o bip de retorno da repetidora. Vamos fazer de novo. Tá? Aqui o rádio ali tá... Canal 1. Então tá aí. Rádio transmitindo bem. Tá? Vê aí, pô... Como o pessoal deixou o recado, realinhamento e a potência. Vou trocar, colocar uma bateria nova. Pra entregar ele 100% revisado. Beleza? Pessoal, vídeo rápido. Tá? Só uma dica importante aí. Pessoal que trabalha com essa linha de rádio. Antes de condenar um painel. Que realmente acontece muito, né? Esse tipo de painel não tem muito onde arrumar as trilhas internas da placa. Então aí a gente acaba aqui descartando. Antes disso, uma alternativa aí razoável, né? Eu também não sou muito a favor de modificações na placa. Mas essa é uma alternativa aí bem interessante pra que não seja descartado o equipamento aí. Tá? Já é, pessoal. Deixa um abraço. Peço pra você que se inscreva no nosso canal. Acompanhe nossos vídeos, nossas dicas. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Até mais. E até o próximo vídeo.